Vem comigo aqui, deixa eu respirar, pelo amor de Deus! Recado telespectador, é o balan geral, né? A emoção da gente vai lá no topo. Só esse barulhinho aí pra me ajudar. Sua mensagem, eu vou permitir, pode mandar foto da ceia, pra se aliviar minha alma, essa angústia que sinto aqui. Só notícia odiosa, essa do acidente, então acabou comigo. 9, 9, 1, 11, 14, 43, vou repetir. 9, 91, 11, 14, 43, anotou? Ah, o Panterinho deixou na tela aqui, ó, o aniversariante da semana. Vamos ver. Ó, que tantão de presente é esse, hein? Boa tarde, Nico! Hoje minha princesa Ana Clara está fazendo 11 aninhos. Manda um abraço pra ela. Quero aproveitar aqui o programa e dizer mais uma vez o quanto eu a amo. E sou grata a Deus pelo casal de filhos que tenho Ana Clara e Luan. Feliz aniversário, minha princesa. A mamãe te ama até tocar o céu. Ó, que tanto... É, uai, mãe dela, o formato daqui tá encostar lá. E quem consegue encostar? É infinito aí. Seja... É, só mãe, só amor de mãe. É, DS, só amor de mãe. Meu diretor, ele... O seu amor por mim não é isso, né, DS? Seu amor por mim termina o quê? Termina 14, 15. Mone... É. Seja feliz, diz a mamãe lá. Quem ama, cuida. É a Ana Maria. Um beijo pra Ana Clara, aniversariante. Olha, ganhou até uva lá, Mone. Uva, docinho. É, faltou um pedaço de lasanha, né? Mas deve ser que vai fazendo almoço pra ela. Ah, é, tem bolo também, é o bolo. Bolo só pra ela, um pedacinho aqui. Cenoura. He, he, he. Não teve convidado na festa dela, não. Ah, isso foi com esse café que leva na cama? Parabéns a você. Já ganhou um, Lamone? É, você também não merece, não. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é o Igor, do Baio Caravelas, em GV. Sexta foi aniversário da minha esposa, Viviane. Manda um abraço e faz uma dancinha pra ela. Forte abraço pra vocês aí. Ah, aniversariante está um. Aí, ó. Aniversariante está um. É o Igor, do Caravelas. E ela está um aonde, hein? Eu não conheço o lugar onde é que ela está ali, não. Será que é aquele shopping ali na Belo Horizonte, Lamone? Onde tem aquele telão que eles me assistem lá? Não ia conhecer o lugar, não. Fazer a dancinha. Ó, desenrola. Bate. Aí, ó. É, ué. Sexta-feira, eu vou fazer a dancinha. Ih, rapaz, vai ser a última dancinha do ano, hein? Tem que caprichar, hein, Gabigol? Vou ver com o diretor lá se todos vocês podem descer aqui pra dançar comigo. Na sexta, encerrando. Não inverter. A sexta vai ser... A dança vai ser no final do jornal. Que aí dá tempo de vocês descerem aqui e desejar um Feliz Ano Novo dançando. Feliz Ano Novo, todo mundo. Eita, nóis! Próxima! Boa tarde, Nico! Tudo bem? Ó, rapaz, essa foto é de hoje, hein? Boa tarde, Nico! Tudo bem? Alexandre do bairro Santa Rita. Manda um abraço pra minha esposa, Ana Carolina. Minha filha, Maria Alice. Minha sogra, Simone. E cunhada, Maria Eduardo. Abraço pra você e toda a equipe. Nota mil! É o Alexandre. A sogra dele. Tirou uma foto comigo uns dois sábados. Dois pra trás, lá no Israel Pinheiro, lá. Aí chegou e mostrando pra ele. Ah, quem eu encontrei? Ele falou, ah, só eu que não encontro. Aí tava ali no poço, dando aquela calibrada no pneu, aqui ó. Aqui ó. Calibrada, ó. É, ó, é. Pra ficar tudo em dia. Aí ele chega, posso fazer uma foto? Tamo junto, garoto! Tamo junto! Alexandre, obrigado pelo carinho. Posta essa foto lá no Instagram, pra gente ficar famoso. Boa tarde, Nico! É a Elton do Bairro Grande do Queijo. Quero parabenizar a todos vocês do BG. Pelo serviço prestado a todas as cidades do leste de Minas. Tenham todos um ano novo abençoado pra vocês e seus familiares. A Elton, meu amigo. A Elton das Cadeiras, lá do Carapim. Não é, mora no Grande do Queijo. E falou uma verdade, viu? A equipe, coloca aplauso aí, Gabigol. Aplauso aos nossos repórteres. Repórteres de microfone e repórteres cinematográficos. Pela cobertura que estão fazendo aí, relacionada às cheias. Eu sei que é tragédia, é coisa ruim, mas é notícia, né? Prestando serviço pra comunidade. Parabéns! E parabéns aí, produção! Alô, Dani! Dani Werneck! Alô, Arley! Oi, Nico! Olha o campeão, voltou, uai! Dia 10, fui campeão do campeonato empatinguense, junto com o Zipa, empatinga. Meu nome é Lucas Emanuel e tenho 11 anos. Ô, Lucas, você já tem empresário? Olha, monino, pode pegar um menino novo desse e ganhar dinheiro, uai! 11 anos, nós somos 2022. Próxima Copa é 2026. Vai estar com 15. Na Copa de 2030. Esse menino... Se a gente empresariar... Se a gente empresariar... Nós dois... Com aquele cascaio que você tem? Hã? Ô, Lucas, fala pro seu pai falar comigo aqui. Vamos empresariar esse menino. Já deve estar cheio de gente em cima dele. Já é campeão, uai! Parabéns pra ele e pro time aí, da Zipa. Olha o Nalon aí, meu irmão querido. Nico, queria pedir que mandasse um grande abraço para o Edir, da rua Peônia, no Esperança, em Ipatinga. Ele admira muito o seu trabalho e acompanha todos os dias. Aproveitar e mandar um abraço para os meus sobrinhos André e Lucas. Fica na paz, meu irmão, você é o seu fã. Vinícius Nalon, advogado. Ele é integrante da mesa diretora aí da 43ª Subsessão da OABEM, governador Ladares. Um beijo pro Edir. É meu fã. Olha, Nalon, você tem que me levar, me colocar no carro aqui, lá na casa do Edir. Então pronto. Ainda mais advogado, tem muito dinheiro, uai. Tamo junto, garoto. Próxima. Boa tarde, Nico. Estou aqui ligado no melhor programa da região. Qual? Olha lá que coisa aqui, o BG. Nandinha Ornelas. Nanda Ornelas e Tchotchó. Beijo pra você. Daqui a pouco tem mais, né, chefe? Ele falou aqui. Não é isso? Daqui a pouco tem mais, ele é, ele é, ele é, você vai ler só cinco todo bloco, né. Ele é igual o Jarão que deixa eu, vai ler, o Jarão deixa eu ler 20 mensagens. É, o Jarão tem que voltar, rapaz. Alô, Jarão. Volta, Jarão. Tamo junto.